Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. Neste programa eu tenho o privilégio de conversar com o professor Getúlio Cruz, que é economista, cientista político, professor da Universidade Federal de Roraima, ex-governador do Estado e uma liderança que acompanha muito de perna os desafios, os dramas e as oportunidades da Amazônia, em particular, do seu Estado, o Estado de Roraima. Seja bem-vindo, professor Getúlio. É um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, Daniel. Para mim, para além de prazer, é também uma honra ser entrevistado por uma figura de um pesquisador, de uma instituição pela qual eu nutro o maior respeito, que é a Fundação Getúlio Vargas. Fique à vontade. Na verdade, o privilégio é meu, professor. Acompanho o seu trabalho e gostaria de começar perguntando por aqui. Eu sei que o senhor é um especialista que discute, entre outros temas, o desafio, digamos assim, do ambientalismo e do indigenismo, com foco em particular no Estado de Roraima. Qual é o seu diagnóstico sobre esses temas no seu Estado e como nós devemos compreendê-lo na realidade atual? Daniel, a gente não pode analisar o papel da Amazônia e a sua inserção no cenário internacional sem levar em conta a questão ambiental e indígena internacional. São dois regimes que, na verdade, internacionais, que na verdade se entrelaçam, que é o regime ambientalista e o regime indigenista. O ambientalismo, especialmente aquele chamado ambientalismo duro, chamado head power, onde, em síntese, o que se prega e o que se busca é o crescimento zero do produto interno bruto de países da periferia e também o crescimento zero da população. Tudo isso dentro de uma visão de que a biota do mundo não suporta nem sequer a população atual. Imagine essa população projetada para as próximas décadas que pode chegar a 10 bilhões de pessoas. É dentro desse cenário que a gente tem que analisar a Amazônia e, se você quiser fazer um recorte, analisar a questão de Roraima. A Amazônia, dentro desse cenário, tem o papel de ser uma espécie de depósito de biodiversidade, o depósito de recursos naturais e minerais, para que a população planetária, na ótica do interesse maior dos países industrializados, utilize. E, sendo assim, eu vou dar só um número para a gente começar a discutir. O meu estado, Roraima, é uma superfície de mais ou menos 24 milhões de hectares. Desses 20 milhões de hectares, apenas 7 milhões, aliás, menos de 7 milhões estão disponíveis para as atividades produtivas, ditas produtivas, agricultura, pecuária, indústria, serviço e serviço. E, nesta superfície, tem que caber as áreas urbanas e as áreas necessárias para a infraestrutura. Daí, é que dizer, analisado esse dado, como só 7% de 24 milhões? 7% de 24 milhões dá, ao todo, ao todo aí, em números redondos, 2 milhões e meio de hectares. Isso significa, se eu estou compreendo bem a sua percepção, professor, é que não apenas esses regimes tiveram um relativo sucesso em se instalar na Amazônia, em conquistar espaço de influência para impor o seu programa, que passa por congelar territórios em nome da preservação da natureza e do equilíbrio do clima, como eles acabaram criando um cenário econômico, social e político que obstrui as possibilidades de avanço e de crescimento da população local. E o exemplo de Roraima parece ser ilustrativo desse problema mais abrangente. Esse é um problema que tem se aprofundado ao longo dos últimos anos? Ele está estabilizado? Ou existem reações ou novas formas de tratá-lo que o senhor gostaria de destacar? Bom, Daniel, deixa, essa territorialização de Roraima e da Amazônia, ela não foi construída do dia para a noite. Ela é uma construção imposta pelo Estado Nacional, a partir, inclusive, de visões, eu diria, de vieses que permeiam a imprensa nacional, a academia, de um modo geral, a imprensa internacional. E, nesse sentido, eu não falo em equívocos. Eu não vou dizer que o Estado Nacional, ele olha a Amazônia de forma equivocada. Não. Os vieses que se construíram para construir essa territorialização são vieses produzidos. Eu vou citar apenas dois desses vieses aqui. Primeiro, a ideia de que a Amazônia é uma região homogênea. E aí se criaram ficções, como, por exemplo, a Amazônia tradicional, que corresponde à região norte, a Amazônia legal, que corresponde à Amazônia tradicional, parte do Maranhão e parte do Mato Grosso, a Amazônia ocidental, que corresponde aqui à Amazônia, formada pelos estados do Amazônia, de Roraima, de Rondônia e do Acre, e a chamada Amazônia oriental, constituída ali pelo Pará e pelo Amapá. E aí se tem essas regiões como regiões homogêneas. Isso é uma obra de ficção, Daniel. Veja uma coisa, eu vou tomar como exemplo aqui Roraima e o Amazonas, porque estamos bem pertinho. A superfície do Amazonas tem mais de 90% de sua área coberta por floresta densa, pela chamada Iléia Amazônica, entrecortada de garapés, de garapós, de terrenos baixos, enquanto Roraima, que fica mais ao norte, acima da linha do Equador, esses 24 milhões de hectares que eu lhe falei, de superfície, compõem e abrange mais ou menos 40% do que nós chamamos aqui de lavrato. Lá alguns poderiam chamar de campanhas, de cerrado, mas não, aqui nós chamamos lavrados porque é uma formação de capins com muito pouca vegetação arbustiva. Os outros 20% de Roraima é de floresta de transição, que vem da Iléia para chegar ao nosso lavrado, aos nossos campos naturais. somente 40% de Roraima é constituído de floresta densa. Desses 40% de floresta densa, 80% está na terra indígena Yanomami. Não se pode comparar Roraima com Amazonas. Do ponto de vista econômico, por exemplo, a nossa economia ainda hoje tem como principal formador do PIB os serviços públicos. Já o Amazonas cedia o Parque Industrial de Manaus, aquele enclave eletroeletrônico que é o maior e mais moderno da América Latina. Então, como comparar estados tão diferentes tornando-os homogêneos? Mas isso é feito através desses viés, que, volta a dizer, construído. Ele não é fruto de equívoco. O outro viés, Daniel, é populacional. Toda vez que aí, em São Paulo, nas academias brasileiras, na imprensa brasileira, quando se trata da Amazônia, diz-se rapidamente, é a região dos povos da floresta. Veja bem, com todo o respeito que nós devemos ter aos povos da floresta, eles constituem menos de 15% da população da Amazônia. A Amazônia é construída, sobretudo, de estados urbanos. Mais de 85% dos 22 milhões de habitantes da Amazônia é constituído de urbanos. Urbanos que têm, por exemplo, os mesmos desejos, as mesmas expectativas, os mesmos lanceios e direitos da população urbana de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, enfim. Ora, como negar a esses urbanos, amazônidas, o direito de usufruir os benefícios da modernidade que são os mesmos lá do sul, sudeste e até centro-oeste do país? Ora, veja bem, quais são os principais povos da Amazônia aqui na Amazônia? São os indígenas. Vou dar um dado para que a gente possa mais ou menos imaginar como, e aí com inteira injustiça, o Estado Nacional reservou terras para essas populações indígenas. Em Roraima, 47% da superfície está toda dentro de terras indígenas, beneficiando e abrangendo desde populações que ainda estão em estágios da pedra polida, como são os anumanos, mas que já têm um grau de interligação com a sociedade envolvente, até povos indígenas como os macuxis, o apixanas, o ingaricóis, que têm uma interação secular com a população emergente. Emergente não, envolvente. Veja bem, esses dados, há pouca gente na mídia brasileira, nas academias brasileiras. O governo final sobe disso, tem conhecimento desses dados. Há uma Amazônia que é maior do que apenas um conjunto de florestas, bem maior do que apenas povos tradicionais, e bem maior apenas do que essa floresta fechada. Existem ecossistemas variados, com realidades sociais, históricas, econômicas variadas, que precisam ser entendidas para que elas sejam tratadas de forma minimamente ordenada. Vamos agora para um breve intervalo, e voltamos no segundo bloco, com Getúlio Cruz, professor da Universidade Federal de Roraima, ex-governador do Estado, para conversar um pouco sobre a realidade daquele Estado de Roraima, mas também da Amazônia brasileira. Já voltamos. Voltamos no É Tempo de Amazônia, hoje conversando com Getúlio Cruz, professor da Universidade Federal de Roraima, um especialista na história desse Estado, que ele liderou no passado como governador, e que tem desde então acompanhado os seus dilemas, os seus desafios. No primeiro bloco, falamos sobre a situação da Amazônia, como o Brasil e o mundo tendem a perceber a região. E o professor Getúlio destacou que ainda existe uma visão muito enviesada, baseada em mitos e preconceitos, que nos impede ou restringe a capacidade de entender as variedades e complexidades da região. Parte desse problema, professor, se eu entendi, tem a ver com uma visão, digamos assim, idólatra, construída com discursos gerais, que vê a Amazônia como um grande parque, uma reserva de recursos de vegetação, de biodiversidade para a humanidade. Mas que nos impede de enxergar a Amazônia por dentro e ver suas oportunidades de desenvolvimento. Como que a gente pode começar a quebrar esses preconceitos e abrir espaço para construir na Amazônia projetos de avanço, de progresso, de inclusão, de produção, de desenvolvimento? Não só para a sua população, mas para o Brasil. Daniel, a saída é política. Nós precisamos que o dirigente desse país atenda, em primeiro lugar, os interesses do país e da sua população. Eu vou lhe dar alguns dados que desmascaram esse ambientalismo que querem impor a ocupação da Amazônia. Se nós, Daniel, aproveitássemos as áreas antropizadas, ou seja, já sujeitas à exploração humana, e aproveitássemos essas áreas, muitas já degradadas, reflorestando-as com espécies nativas, do tipo Itaúba, Maçananduba, Pau Rainha, e tantas outras, até mesmo o Mógrino africano, se nós quisessemos, o Eucalipto, entre outras, em 15 a 20 anos, Daniel, nós teríamos o maior polo, produtor e exportador de madeira certificada do planeta. Ninguém teria condições de competir com o nosso custo, até porque essas áreas já têm infraestrutura viária ou aquática, através dos rios, que tornaria o transporte bem mais barato, especialmente se nós agregássemos valor para beneficiar aqui. E olha só, estou falando num período de menos de uma geração. Já a experiência nisto, com 10 hectares, qualquer pequeno produtor teria uma produção que me permitiria um nível de bem-estar bem, bem próximo aos ruralistas, aos produtores rurais de outras regiões do país. Apenas aproveitando parte da área já antropizada. Vou dizer outra coisa para você. Roraima é o menor estado da federação. Mas aqui nós temos o maior produtor de tambaqui do país. Do país. Nossas águas têm oxigenação adequada. Imagine, por exemplo, que o raiado sol aqui, porque nós estamos no Equador, é seis horas da manhã. E o sol se põe a doze horas. Então, nós temos doze horas de sol, insolação. E isso, em contato com a água, produz oxigênio. E nos permite ter um curso de produção na produção de peixe. Eu estou falando no tambaqui. Mas é possível, porque o tambaqui já é conhecido no Brasil afora, mas posso falar no pirarucu, na matrinchã, no surubim, para não falar em espécies mais exóticas, como, por exemplo, a tartaruga, como o exemplo, o próprio jacaré, que há uma criação, já a criação de jacaré aqui, é até legalizada. A roraima, por exemplo, para que você tenha uma ideia, a gente importa o etanol, para misturar a gasolina e cumprir a legislação aqui, a gente importa o etanol lá do Nordeste, da Bahia. Quando nós temos aqui nos nossos lavrados uma condição extraordinária para produzir cana-de-açúcar, para produzir etanol a baixo custo. Ficam imaginando produzir etanol de milho. Ora, mas a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, o Brasil já conhece de sobra a tecnologia. E veja, e isso precisa ficar bem claro, quanto mais você explorar aqui os nossos lavrados, mais você os torna produtivo. menos eles estarão sujeitos aos fogos, aos incêndios que todo ano acontecem. Porque o produtor rural que plantar a cana vai passar 24 horas do dia produzindo a sua plantação do fogo. Mas não, porque Roraima está na Amazônia e como o Estado Nacional proíbe a produção de etanol na Amazônia, nós não podemos produzir o etanol e temos que importar da Bahia. Dá para concordar com uma coisa dessas, Daniel? Claro que não. Olha, nós temos condição de vender peixe para o mundo inteiro. Vou dar mais um dado. Nós aqui em Roraima estamos mais perto do Caribe e já há, já há inclusive relações comerciais entre Roraima e o Caribe através da Guiana, como podemos mandar para os Estados Unidos e Europa. Não vamos nos esquecer que nós daqui de Roraima estamos mais perto de Miami, de toda a costa atlântica dos Estados Unidos, do que o restante do país. mas tudo isso é deliberadamente ignorado pela força do ambientalismo e indigenismo internacional. Apesar de todas as restrições que o Estado de Roraima sofre, professor, com limites de áreas de terras que podem ser usadas, restrições ambientais, preocupação com a situação indígena no Estado, a imigração, muitas vezes, de pessoas que vêm de países vizinhos, como a Venezuela, Roraima cresce. Por que cresce e o que falta para o Estado crescer ainda mais a sua visão? Roraima cresce porque Roraima é uma porção do Brasil que está imbricada entre a Venezuela e o Mar do Caribe e a Guiana e também o Mar do Caribe. Para que você tenha uma ideia, a distância de Boa Vista, a capital do Estado onde eu estou agora, até Georgetown, a capital da República Cooperativa de Rio de Janeiro, é de apenas 530 quilômetros. E lá é Atlântico. Lá é Atlântico. Tudo isso implica em um potencial crescimento de Roraima voltado para o exterior. O que nos falta aqui? Energia depois de 13 anos, 13 anos, o governo autorizou a construção do leão de Tucuruí, que vai trazer energia hídrica, de fonte hídrica, desde o Pará até Roraima. Dentro de dois anos, essa energia está chegando aqui. o governo da Guiana, até agora, inclusive agora, abastecido pelos petrodólares da exploração desse equivo, que está chamando tanta atenção lá do Maduro, o governo da Guiana, não te chamam de Guiana, mas eu, como eu nasci aqui e aprendi chamando Guiana, eu continuo chamando República, a cooperativa da Guiana, já está asfaltando os 200 quilômetros que faltam para ligar Boa Vista a Georgetown por uma estrada asfaltada de muito boa qualidade. Nós, com energia, com estrada, e se deixarem a gente produzir, é difícil segurar o desenvolvimento de Roraima. Nós temos algumas vantagens e uma delas, se você andar em Boa Vista agora, Daniel, até lhe convido para vir aqui, você vai ver que há inúmeras, inúmeras residências, prédios comerciais que o telhado foi substituído por células, por placas de fotovoltaicas. Por quê? Volto a dizer, são 12 horas de energia proveniente do sol. Tem algum estado com tanta vantagem como o nosso aqui? e é por isso que, apesar dos pesares, a gente tem crescido. Professor Getúlio, para a gente concluir, nós temos agora na agenda política brasileira e internacional um debate sobre o futuro da Amazônia, que tem como um palco privilegiado a COP30, que vai acontecer em Belém do ano que vem. a COP30 será a COP da floresta, dos seus povos originários, da biodiversidade, do clima, ou ela será a COP do desenvolvimento tropical com sustentabilidade? Como que a gente pode aproveitar essa janela? Pois é, a gente tem que fazer um esforço, viu, Daniel? Embora seja muito crítico dessas COPES, porque elas se discutem muito, se fazem acordo, mas quase nenhum é cumprido. De qualquer forma, nós aqui do Estado da Amazônia temos que aproveitar o que for possível para avançar na defesa de um desenvolvimento sustentável, que respeite o meio ambiente, mas que atenda os anseios e desejos da população da maioria da população da Amazônia. Ou será que querem discutir na COP esvaziar a Amazônia como o Maltes Etubo tentou fazer na China quando determinou que populações urbanas fossem para a área rural, com isso matou milhões ou milhões de chineses. Não dá para desurbanizar a Amazônia. Então, o fator urbano e a sustentabilidade não pode ficar à margem dessas discussões na COP tem. Esperamos que seja um ano frutífero de discussões, de análises e de uma compreensão mais empática e, quem sabe, mais profunda sobre a realidade dessa região, que constitui 60% do território nacional e que, talvez, a gente espera seja a nossa segunda chance. eu conversei hoje com o professor Getúlio Cruz, ex-governador do Estado, um especialista na história e nos desafios da região, que acompanha muito de perto os avanços de Roraima e o seu futuro. Professor, gostaria de acompanhar, de agradecer a gentileza da sua participação nesse diálogo conosco e espero revê-la em breve. Daniel, quem agradece sou eu e volto a dizer, a Fundação Getúlio Vargas mora no meu coração. Eu comecei minha vida profissional fazendo dois cursos de especialização na Fundação Getúlio Vargas. Ambos, um pelo Ibre, lá do Rio de Janeiro, que foi um curso de contabilidade social, e o outro de desenvolvimento rural integrado. Olha como a Fundação, já àquele tempo tinha essa preocupação. Então, para mim, é uma honra e foi uma honra ter entrevistado por vocês, porque eu sei da sua qualidade técnica, da sua qualidade de pesquisador. E agradeço muito vocês lembrarem aqui o nome de um professor que já envia de se aposentar. Lá nesse final do Brasil, que quase ninguém dá valor, como dizem, mas escolheram até um Papa que disse assim, o Papa Francisco que disse, escolheram um Papa do fim do mundo. Então, muito obrigado por escolher um economista e professor do fim do mundo. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço uma vez mais, a honra é nossa, professor. Chegamos ao fim de mais um É Tempo de Amazônia, hoje com o professor Getúlio Cruz, da Universidade Federal de Roraima, e na semana que vem voltamos com mais um convidado especial. Música Legenda Adriana Zanotto